Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier, hoje é segunda-feira, 13 de maio. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques dessa edição. Tabela do Imposto de Renda deve ser reajustada para o ano que vem. Começa hoje em todo o país a Semana Nacional de Museus, é a 17ª edição. Crianças com deficiência tiveram a oportunidade de viver a rotina de um marinheiro. A experiência foi nesse fim de semana no Rio de Janeiro. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A tabela do Imposto de Renda pode ser reajustada no ano que vem. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov, que tem as informações para a gente. Oi, Dani, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro, ele deu essa declaração ontem, durante uma entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele disse que pretende, sim, ele pretende fazer a correção na tabela do Imposto de Renda para o ano que vem. Essa correção deve ser feita, no mínimo, com a inflação. Ainda, segundo o presidente, o governo estuda também aumentar os limites de deduções. Também nessa entrevista, concedida neste domingo, o presidente falou sobre uma declaração, ele deu uma declaração falando sobre a indicação, uma possível indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele seria indicado para uma vaga que ainda será aberta no tribunal. O presidente confirmou que espera que o pacote anticrime, o pacote que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional, seja aprovado. E disse também que fará um pronunciamento sobre o decreto de armas. Esse decreto que foi assinado pelo presidente na semana passada aqui no Palácio do Planalto, ele deve fazer um pronunciamento sobre esse decreto ainda esta semana. Na entrevista, Jair Bolsonaro voltou a defender a necessidade da nova Previdência, que já está em análise no Congresso Nacional, na Câmara, numa comissão especial. Segundo o presidente, a nova Previdência vai dar uma folga de caixa para as necessidades mais básicas da população brasileira. Bom, agora a gente fala sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que começa às 10 horas aqui no Palácio do Planalto. Ele recebe logo mais o presidente da FUNAI, Franklin Berg Freitas, e à tarde ele se reúne com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Carla, volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. E olha, a semana vai ser de muito trabalho no Congresso Nacional. Quem acompanha toda a movimentação por lá é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, a reforma da Previdência vai dominar a pauta da semana aqui na Câmara, né? Amanhã esse assunto vai ser debatido em pelo menos quatro reuniões, uma delas na comissão especial. A ideia dos parlamentares é realizar audiências públicas, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, né? Com especialistas para avançar nesse tema, avançar no debate, e permitir que a votação aconteça, então, no final de junho. A comissão mista de orçamento, que discute a lei de diretrizes orçamentárias para 2020, vai receber amanhã dois nomes de peso, não só amanhã, na verdade. Amanhã nós teremos o ministro da Economia, Paulo Guedes, e na quinta-feira teremos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Com o ministro, os parlamentares devem discutir a proposta propriamente dita da LDO, que prevê, por exemplo, reajuste do salário mínimo para R$ 1.040,00, apenas com reposição inflacionária, sem ganho real. Também o déficit previsto de R$ 124 bilhões nas contas públicas, além do bloqueio de 30% das verbas de custeio das universidades e dos institutos federais. Com o presidente do Banco Central, a ideia dos parlamentares é discutir, por exemplo, as políticas, o comando das políticas cambial, monetária e política de crédito também, além da autonomia do banco, que é uma velha discussão aqui no Congresso, a autonomia do Banco Central. Por fim, reforma administrativa, nós temos aí a previsão de que o Senado, o plenário do Senado e também da Câmara avance na votação que precisa ser feita para discutir essa MP que reestruturou a esplanada, reduzir o número de ministérios e permitirá também a criação de duas novas pastas das cidades e da integração. Essa discussão acontece nos plenários primeiro da Câmara, depois do Senado e deve acontecer até o dia 3 de junho, que é quando essa MP perde, então, a validade. Esses são os assuntos aqui do Congresso, a gente vai continuar acompanhando essas e outras pautas. Carla, eu volto com você. Obrigada, bom trabalho aí para você, Selma. Começa hoje em todo o país a Semana Nacional de Museus. Vamos, então, ao Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago. Alessandra, é um bom programa, inclusive, para levar a família toda, né? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Então, é isso mesmo, é um bom programa para levar a família. A gente está aqui no Palácio do Catete, que é onde funciona o Museu da República, fica no Catete, na Zona Sul do Rio, e onde vai acontecer várias atividades da Semana de Museus. Esse é um evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que acontece em todo o país, para comemorar o Dia Internacional dos Museus, que é comemorado no dia 18 de maio. São mais de 1.100 instituições de cultura que vão promover mais de 3 mil eventos, como visitas guiadas, exposições e apresentações musicais. Aqui no Museu da República, o tema da semana é Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. Logo mais, a partir das seis e meia da tarde, acontece o seminário Haja Tanto Para Ontem, Haja Hoje Para Tanto Ontem, a fotografia no trânsito da história, que é uma reflexão sobre a prática fotográfica como fonte, objeto e agente da história. No Maranhão, o destaque é o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia. Vamos conferir. A Semana Nacional de Museus está em sua 17ª edição, trazendo como tema Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições, que propõe um debate sobre o papel dessa instituição como centros emanadores e também receptores de costumes, práticas e pensamentos da nossa cultura. Mais de 1.100 instituições de cultura de todo o país participam do evento, que tem como ponto máximo o dia 18 de maio, quando se comemora o Dia Internacional dos Museus. Serão oferecidas mais de 3 mil atividades durante esta semana, envolvendo visitas mediadas, palestras, oficinas e exibições de filmes. No Maranhão, a programação fica por conta, entre outros, do Museu Histórico e Artístico do Maranhão, que reconstitui uma casa ambientada com os costumes do século XIX. A Fundação da Memória Republicana, que abriga uma parte significativa da nossa história, o Museu de Artes Sacras, com peças do século XVII, XVIII e XIX, e o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia. A programação completa está disponível online no site www.museus.gov.br. Lá é possível encontrar todas as atividades por estado, cidade e museu. Voltamos contigo, Carla. Está certo, Alessandra. Muito obrigada pela sua participação. E agora, informação importante para os passageiros. Começam a valer as novas regras para a bagagem de mão em mais cinco aeroportos. Vamos então a São Paulo, porque o Ricardo Ferraz tem os detalhes para a gente. Oi, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Pois é, quem pretende embarcar nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santa Genoveva, em Goiânia, Salgado Filho, em Porto Alegre, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, deve ficar mais atento. A partir desta segunda-feira, nesses aeroportos, as bagagens de mão passarão a ter uma medida padronizada. Só serão aceitas, dentro das cabines, malas com no máximo 50 centímetros, 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. Uma caixa será usada como gabarito. Malas que não passarem o teste terão de ser despachadas. E, nesse caso, será cobrado uma taxa. O custo da franquia, de um volume de 23 quilos, varia entre R$ 59,00 para quem compra com antecedência e R$ 120,00 para quem deixa para o aeroporto. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o objetivo é agilizar o fluxo dos clientes nas áreas de embarque, evitando atrasos e trazendo maior conforto para todos os passageiros. Uma das principais justificativas das empresas aéreas é a de que levar a bagagem na cabine facilita o embarque ou desembarque, mas nem sempre as aeronaves conseguem acomodar todas as malas. Outros oito aeroportos já realizam essa triagem das bagagens de mão. Então, já sabe, antes de embarcar é fita métrica na mão e economia na quantidade de roupas. Quando você vier visitar a gente aqui em São Paulo, viu, Carla? Não adianta baixar todo o armário para viajar se não quiser gastar dinheiro com a bagagem. Tá certo, Ricardo, obrigada. Olha, eu sou bem econômica, viu? Obrigadão, bom trabalho aí para você. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Eita, maio chuvoso, né? Vamos então ver como é que está o nosso mapa. Olha só, em Maceió o tempo está instável. Em Boa Vista, em Goiânia, nós temos pancadas de chuva. Em São Paulo vai ter chuva de tarde. E em Curitiba, nós temos também pancadas de chuva. Agora vamos para as temperaturas mínimas e máximas. Olha só, em Palmas, mínima de 22, máxima de 33 graus, calorão por lá, mais 30% de possibilidade de chuva. Em Belo Horizonte, mínima de 18, máxima de 30 graus, 5% de possibilidade de chuva. E aqui em Brasília, mínima de 17, máxima de 28 graus, com 5% de possibilidade de chuva. Viver a rotina de um marinheiro, essa foi a forma divertida que a marinha encontrou para comemorar o aniversário do corpo de fuzileiros navais. Os convidados para viver essa experiência foram pessoas muito especiais. Veja na reportagem de Maurício de Almeida. Conhecer a rotina de um quartel. Essa foi a experiência que 250 crianças que possuem algum tipo de deficiência tiveram no SIASC, o Centro de Instrução Almirante Silvio Camargo, que fica no Rio de Janeiro. No evento, um dia de fuzileiro naval e marinheiro, crianças autistas, surdas ou com dificuldades de locomoção participaram de diversas atividades educativas. Elas também conheceram como são treinados os cães da marinha. Se divertiram dentro do barco, como se estivessem em alto mar. Outra atração disputada foram os veículos blindados. No helicóptero, teve fila para entrar e se sentir como um piloto. No treinamento, ainda teve uma oficina de camuflagem, onde os pequenos aprenderam a pintar o rosto como um fuzileiro naval. Claro que não faltou muita brincadeira. E no final, os marinheiros mirins ainda ganharam um diploma de participação. O objetivo da marinha é ajudar no processo de inclusão dessas crianças, se aproximar da sociedade e mostrar que as Forças Armadas estão presentes no dia a dia da população. Elas saem felizes, os pais saem felizes. E nós saímos com um sentimento de responsabilidade social mais fortalecido. No sorriso de cada criança, era fácil concluir que o objetivo da marinha foi alcançado. Cláudia levou o filho Matheus, de 13 anos, que é autista. O adolescente interagiu com os marinheiros e assumiu o comando do helicóptero. São outras coisas diferentes e eles têm que ser incluídos, né? É bem legal. Já o marinheiro mirim Isaac, de 7 anos, chegou cedo e participou de todas as atividades, com muita disposição. Eu vi tudo quando estava chegando. Vi canhão, vi caminhão, vi tudo. Gostou? Aham. Muito bacana essa iniciativa. Bem, o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima semana. Tchau. Legenda Adriana Zanotto